Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês. E hoje no meu canal eu trouxe essa maravilhosa pessoa, uma presença muito especial, a Bea. Carol, obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder trazer um pouquinho de educação financeira para as pessoas. E ela que já tem um canal com muitos inscritos. Tem, papo de bolsa, gente, tem um pulinho. Principalmente se vocês quiserem se familiarizar um pouquinho com renda variável, né, Carol? Associações, enfim. A Bea, ela vai falar um pouquinho hoje pra gente, porque assim, o que que acontece? O pessoal, eles querem investir o dinheiro, o que eu acho muito legal, por exemplo. Esses dias a minha empregada doméstica, ela começou a ter uma renda extra, ela falou, pô, eu comecei a investir meu dinheiro. E eu acho isso fantástico. O que que a Bea vai falar um pouquinho? Você hoje, Bea, como é que é a sua carteira? Primeiro explica pra eles entenderem a diferença da carteira fixa, né, de renda fixa e de renda variável. É, então, quando a gente olha pro mercado financeiro, o retorno que você tem tá muito atrelado ao risco que você assume. Então, por exemplo, o que eu faço, e eu não recomendo muito pras pessoas, porque é um caso à parte, mas eu explico o acional depois. Porque, por exemplo, eu tenho 100% em renda variável. Meu, isso é algo que tira o sono de muita gente, então você tem que saber exatamente o que você tá fazendo, porque estar 100% em renda variável envolve muito risco. Você pode pagar um período de crise, onde aquele seu patrimônio, ele vai realmente deteriorar. E se você não tem outra fonte de renda, além desses seus investimentos, é claro que pode dar ruim. Isso que tem que deixar claro, que a pessoa, ela já, não sei, você deve ter algum salário, alguma coisa específica no mês. Eu tenho receita de investimentos, tem a receita do próprio canal do YouTube. Então, assim, todo esse meu dinheiro que eu deixo em ações, em fundos imobiliários, ou em fundos de investimento que são de renda variável, esse é um dinheiro que eu não preciso. Hoje, toda receita que eu recebo, seja dos próprios investimentos que eu reinvisto, dividendos, ou aluguel que cai do fundo imobiliário, eu vou lá e reinvisto porque eu não preciso desse dinheiro hoje, tudo isso eu vou jogando pra lá. Então, entra a receita do YouTube, ah, eu sei que eu não uso toda a grana que entra, vai pra investimento também. Então, são momentos, talvez, ou objetivos que as pessoas têm pra montar a carteira. Você quer acumular patrimônio ao longo do tempo? Você tem que ter regularidade e investir, quem sabe, todo mês, se possível, né? Todo mês, você pega, você recebe a sua grana, seja da fonte de receita que você tiver, e já vai pro investimento. Por quê? A pessoa, ah, vou pagar a conta. Exatamente. E depois eu invisto? Isso é importante saber, assim, qual é, a primeira coisa, me pergunto assim, ah, onde eu invisto o meu dinheiro? A primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que saber é onde ela tá e qual o objetivo que ela tem com aquele dinheiro. Por exemplo, Carol, eu tenho um objetivo de fazer uma reservinha se acontecer alguma coisa com a minha família, se eu perder emprego. É uma coisa, é arriscado pra essa pessoa jogar tudo em ações. Aí a gente vai pra renda fixa, né? E é muito importante você ter uma reserva de emergência. Seria um tesouro. Pode ser um tesouro, podem ser alguns fundos DI, você tem que entender se a taxa vale a pena ou não você ter ali, mas tem que ser algo seguro e que você considere seguro e que tenha liquidez, né? Porque acontecer alguma coisa que você precisa apagar fogo ali, você precisa sacar logo esse dinheiro e resolver esse problema. Então, ter essa parcela de renda fixa é tudo ok, não tem problema, até porque existem perfis de investimento. Exatamente. Às vezes a gente quer colocar todo mundo numa gavetinha, né? E parece que só existem três gavetas no mercado. É o conservador, o moderado e o agressivo. Só que às vezes a gente tem cenários diferentes, por exemplo, com uma taxa selic muito baixa, que a gente vai remodulando um pouquinho esses perfis ou talvez colocando mais algumas gavetinhas pra gente se encaixar. Por exemplo, quando você fala assim, ah, que antes um perfil talvez moderado teria 10, 20% de ações ou de renda variável na carteira, talvez agora essa porcentagem comece a mudar um pouco. Talvez você vai começar a se expor um pouquinho mais, 30, 40, 50%, não sei. Mas é claro, você acaba aumentando um pouquinho porque hoje os investimentos em renda fixa ainda tem investimento que vai bem, tá, Carol? Por exemplo, o Tesouro IPCA, ele rendeu muito bem esse ano. Conforme a taxa de juros vai caindo, por conta da marcação ao mercado, eles conseguem performar muito bem. Então não é que a renda fixa morreu, mas você tem que escolher muito bem aonde você vai colocar, né, lugares que você considera mais seguros e que podem ainda rentabilizar alguma coisinha. E aí, quem tá afim de ganhar mais, aí vai ter que aceitar um pouquinho mais de risco. É assim, antes da... eu quero que até o final desse vídeo, a Bea, eu vou perguntar pra ela uma ação que ela acha legal para iniciantes. Que é aquela pessoa que fala pra mim, pô, Carol, eu tô começando com o meu dinheirinho que sobra para a bolsa, né, para investir na bolsa de valores. Porém, o que a gente deixa claro aqui nesse vídeo que eu acho que a Bea concorda? O primeiro passo é você saber o seu perfil. Poxa, Bea, eu quero dar uma arriscada maior porque eu quero ter uma rentabilidade. Ou Bea, eu quero ter um dinheirinho ali seguro que se eu precisar eu posso, opa, sacar. O segundo ponto, na minha opinião e acho que na sua, é o objetivo. Bea, eu quero daqui dois anos casar. Bea, eu quero daqui três anos fazer um curso fora. Pra ela saber, poxa, aonde eu posso colocar meu dinheiro, dando um risco maior, mas também que eu não vou sacar. É, o que eu digo assim, às vezes se você tem plano pra aquele dinheiro, eu já diria assim, não olha muito pra ação. Porque se o dinheiro do seu casamento tá em ação, corre o risco de você não casar. É, corre o risco do casamento acabar também e você tem um lucro. Agora, se você quer uma desculpa pra não casar, aí você pode colocar tudo em ação e não tem problema nenhum. Não comece a enganar as noivas, aí ó, não vai casar porque não tem dinheiro em ação, aí não comece. Mas é justamente isso, a pessoa precisa saber o que ela quer desse mercado. Você quer talvez construir sua aposentadoria no mercado? É super possível. Você olha pro mercado lá fora, as pessoas, em alguns países tem uma taxa de juros tão baixinha, que eles constroem a aposentadoria no mercado de ações, investindo em boas empresas que trazem um certo conforto, deixam as pessoas dormirem tranquilas e constroem a aposentadoria nisso e recebem dividendos lá no futuro e vivem com essa renda passiva. Isso é possível fazer, mas pra isso você precisa entender se realmente você quer um dia viver de renda passiva do mercado? Então beleza, vamos entender qual é o seu perfil, vamos aprender a avaliar boas empresas, começar devagarinho também. Exato, porque gente, o que a gente quer falar aqui é o seguinte, meu amor, você que ganha pouco, tá, que a gente sabe a realidade dos brasileiros, muitos brasileiros ainda tem dívidas, então assim, a gente quer ajudar qualquer pessoa que esteja num nível, tanto, né, pra investir 100 reais, mil reais, o importante é começar, o importante é você saber se situar onde você tá e como investir. Isso aí. Isso é muito importante pra você não colocar todo o seu dinheirinho numa cesta só e às vezes aquele dinheiro que você tá contando, o que acontece com as pessoas, né, os brasileiros estão começando a investir e aí o que acontece? De repente acaba colocando dinheiro e perdendo num lugar só com uma ganância aí de ganhar uma rentabilidade que às vezes não existe. É, eu diria justamente isso, pra quem tá querendo começar, muito cuidado no que que você vai colocar dinheiro, né, porque, ah, poxa, eu tô achando que eu vou vir pra bolsa de valor, isso aqui é cassino online, vou comprar um bilhetinho da sorte que vai dobrar de valor e eu vou ficar... É, não é esse o raciocínio, geralmente as pessoas que vêm com essa cabeça pra bolsa de valores tem um prazo de vida muito curto, tá, não dura muito porque elas compram um negócio meio que na aposta, dá errado, daí sai... Fica nervoso, ansioso e vende na pressa. Sai falando mal da bolsa, dizendo que bolsa não presta, que todo mundo perde dinheiro, mas não é bem assim. Existem alguns grupos de ações, e aí a gente entra num termo que a gente chama de blue chips, que são aquelas ações que poderiam ser as queridinhas do mercado. Já são mais sólidas, empresas com mais atoramento. São empresas mais sólidas. É, o termo blue chip mesmo, ele surgiu da ficha azul do cassino, que é a mais valiosa, né, do cassino. Então, o termo blue chip a gente joga pras ações justamente por isso. Então, se você tá começando, e por exemplo, você pode começar justamente por um ETF ou algum fundo pra você sentir a rentabilidade, a oscilação, na verdade, né, porque sobe um pouquinho, cai um pouquinho, entender se isso é pra você, e a partir do momento que você sente confiança em partir para algumas ações... Aí é que vem a pergunta de ouro, para tudo, stop no vídeo. João Kleber agora. Por favor, parem o vídeo. Beia, você, uma mulher bonita, uma mulher inteligente, investidora, veja bem, quantas qualidades. O que que você sugere de ação para uma pessoa que está iniciando, aquela pessoa que fala Carol, yes, consegui, vou colocar um dinheirinho na ação, no dinheiro da bolsa. Eu vou dizer assim, não é nem uma ação em si, tá, mas existem alguns setores na bolsa que são mais perenes, que a gente olha para o setor de bancos e para o setor de energia, porque os bancos, eles conseguem ganhar dinheiro na crise, conseguem ganhar dinheiro em momentos bons, momentos de bonança, e o setor de energia, ninguém deixa de consumir energia. Todo mundo vai difusar energia. Então, quando você olha para bancos e você olha aquele grupo de blue chips, você vai ter lá um banco do Brasil, você vai ter Itaú, você vai ter Itaúsa, inclusive, que a gente até falou dela lá no meu canal, né, Carol? Carol, mas isso são ações que são muito mais tranquilas, tem Bradesco, esse grupo de ações do setor financeiro, elas são consideradas blue chips e que, óbvio, que pode ter uma seleção negativa, mas por trás daquele simples preço da ação, a gente sabe que tem uma empresa bem gerida, que ela está dando lucro e que ela está buscando crescer e performar cada vez melhor. E aí, quando a gente olha já para o setor de energia, existem algumas empresas que, inclusive, já pagam bons dividendos, e que aí você, é claro, você está começando talvez devagarinho, o dividendo parece que ele é pequenininho, mas se você puder ir reinvestindo ele e crescendo o bolo desses seus aportes, no longo prazo isso faz uma certa diferença. Então, quando você olha para a Engie, por exemplo, ela é uma empresa que ela é redondinha, tem bons fundamentos, ela está funcionando aí, se tocando sozinha, eu tenho algumas ações na minha carteira do setor de energia, como Energias do Brasil, também tem o Anel Energia. Então, esses são os setores que eu acho muito mais tranquilo para quem quer começar. Setor bancário e setor energia. É, eles são setores mais perenes, assim, não são setores tão cíclicos que, se vier uma crise, num geral, um mau humor da Bolsa de Valores, pode puxar tudo um pouco para baixo? Pode, mas existem ações de setores que, às vezes, dependem de commodities, por exemplo, o preço do petróleo, o preço do milho, alguma coisa assim, que pode sofrer muito mais. Então, nesse sentido, eu não diria para começar tanto nesse tipo de ação, que pode oscilar muito. Então, isso é importante a gente saber também, que a Bolsa oscila. Então, você, meu amor, que, às vezes, quer ir para a Bolsa, tem que entender que tem ciclos. Pode subir, pode descer e está tudo bem, tá bom? O importante é começar. Começar. O mais cedo possível investir e, ó, com a queda da Selic, da taxa Selic que a gente comentou aí, a renda fixa começa, a pessoa está querendo migrar para variável para ter rentabilidade. Então, fica atento na dica. Então, dá o seu like no vídeo, compartilha com seus amigos, enfim, olha que legal a gente falar sobre uma ação para pessoas que estão começando, falar sobre perfil de investidor, falar sobre, enfim, como o seu objetivo, o que você deve fazer, né? Um vídeo que você pode compartilhar com seus amigos, é interessante. Bea, quero super te agradecer. Obrigada eu, Carol. Sua fofura, é maravilhosa. A gente ama falar disso, então, meu, é sempre um prazer fazer esse tipo de vídeo. Vamos falar, depois, um dia a gente vai fazer um vídeo falando de outros assuntos. Beijo de luz. E até mais. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.